Esse aqui eu sou caprichaba O 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 Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas PMida p... PMida p... PMida p... PMida pirocada Por favor. Por favor. Por favor. Vamos. Paraanos. Vocês são vocês... Por favor. Esse 날 pelo meu pai. Bem,ya não do meu pai. Porque vai... Bota, bota, bota porque bota soca tudo lá Pib bota, bota, p here bota, bota Pib bota, 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 bota. Você é o DJ Breninho da Veli S.S. é o DJ Elan Monteiro D.D.J. Douglas Cardoso Clima dos País Ela fica de qua E o vizinho reclamando, batulhando qua Ela gemendo e eu empurrando E ela fica de qua E o vizinho reclamando, barulho no quarto Ela gemendo e eu empurrando Então, tu faz a posição que eu encho sua bunda de tapa Oi, nessa quarentena, nós dois fodendo sem capa Oi, faz a posição que eu encho sua bunda de tapa Oi, nessa quarentena, nós dois fodendo, fodendo, fodendo sem capa É, nós dois fodendo, 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 fodendo D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D. Tu vai ousar, vai bebê, vai bafar, vai descer Quando ver a glock joga roça no bico, bebê Tu vai ousar, vai bebê, vai bafar, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Quando ver a glock joga roça no bico, bebê Quando ver a glock joga roça no bico, bebê Vai sarrando na glock, vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho pilanha, devagarinho pilanha Vai sarrando na glock, vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho pilanha, devagarinho pilanha Novinha do gasta disso, não quer sentar pra bandido Que o pai de glock e rajada de reflexo chamativo Passa xereca no bico, passa xereca no bico Passa, 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 passa nos amigos envolvidos Mas via, tu gosta disso Então senta, 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 senta mental E vai chata, e vai chata, e vai chata, e vai chata, e vai chata mental Mas ela sentando na pira Mas ela sentando na pira Mas ela sentando na pira Ui pode crê que é esse culaco 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 Vem, vai jogando, vai, vem jogando, vem, vai jogando, vai, vem jogando, vem Ela te estrapei e ela te enxerrou também É a onda do momento, deixa a menina maluca Encaza dentro do baile, não ato aqui na cintura Vou sarrar na chota dela, vou ficando galutão Agora, gente, o volume da pistola e do pentão Eu vou sarrar, eu vou sarrar, eu vou sarrar, eu vou sarrar, eu vou sarrar na chota dela Vou ficando galutão, eu vou sarrar, eu vou sarrar, eu vou sarrar, eu vou sarrar, eu vou sarrar na chota dela Vou ficando galutão Elas não podem ver uma blog que já quer sentar em cima Calma piranha, calma menina Vem dar pra nossa topa, vem dar pra nossa firma Calma piranha, calma menina Nós te levá lá pra base e arrebenta com a vagina Calma piranha, calma menina Nós te levá lá pra base e arrebenta com a vagina Calma piranha, calma menina Daqui a bloc na cinta, foi logo lá no salão Mandei lançar o finim, o bivote de Salomão Fiquei com a cara de trás e ela gosta assim Por isso que elas gostam de jogar buceta em mim Por isso que elas gostam de jogar buceta em mim Eu vou comer, ralar, vou comer, ralar, comer, ralar Vou comer, ralar, vou comer, ralar Aonde já se viu bandido se relacionar Vou comer, ralar, vou comer, ralar Comer, ralar, comer, ralar Comer, ralar, comer, ralar Aonde já se viu bandido se relacionar Aonde já se viu bandido se relacionar Aonde já se viu bandido se relacionar Aonde já se viu bandido se relacionar